E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS hoje fazendo mais um tutorial pessoal aquele tutorial que a gente tá fazendo até o f4 chegar hoje a data é 27 do 4 27 do 4 a previsão que eles falaram que o f4 ia chegar lá para o mês de maio se não jogar para junho né vamos ver que que eles vão fazer enquanto isso na data de hoje não tem nenhuma atualização do do f15 então eu o título aí deve ter sido missão completa missão completa com revo revo é reabastecimento aéreo estamos aqui no mapa de nevada e vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo só mostrar a configuração do avião-tanque aqui é um kc-135 está 21 mil pés é o tacando ele será 35 y eu posso fazer uma x mas eu quero é y ou a frequência do rádio dele é 251 é no primeiro e ponte dele aqui tem uma órbita de 380 e a última o e ponte dois é uma função de tanque ele tá numa rota aqui de mais ou menos 70 milhas mas mas como o título diz missão completa antes disso vamos jogar duas bombas no alvozinho que tem aqui logo ali na frente só para a gente não perder hábito e outras palavras só para a gente praticar então vai ser uma missão de revo ou seja reabastecimento aéreo aqui no mapa de nevada mas antes desse disso vamos jogar duas GBU 31 deixa eu ver que que eu peguei aqui e aí a minha configuração GBU que que é isso carrega aí GBU 31 isso mesmo aí para quem ainda não sabe ou para quem se esqueceu o f15 é na verdade os produtos da razeban eles têm a habilidade de carregar tanque de combustível vazio tanque de combustível vazio tanto é que o f22 só com combustível interno vai dar 22 22 mil libras se eu colocar um tanque que eu fechei aqui e não nesse aqui não é do é o de vai mouse ele vai para 26 certo só que eu vou fazer o seguinte e é isso vou te vou carregar um tanque vazio e vou estar quando eu chegar lá no avião tanque deve estar em torno de uns 20 menos de 20 mil libras então nós vamos encher o tanque para 26 coisinha simples e e vamos dar uma praticada aqui porque vídeo de reabastecimento aéreo só vou fazer no mês de julho a pessoa no mês de julho no mês de julho durante todo mês eu pego todos os meus módulos e só faço vídeo de reabastecimento aéreo valeu naquele esquema gostou do vídeo dá um joinha se não gostou pode dar o dislike mas por favor compartilha o vídeo bora lá let's fly vamos voar E aí a beleza beleza já estamos aqui na base de nevada base de nevada não mapa de nevada para lá vamos entrar lá dentro da aeronave beleza beleza deixa eu subir rapidinho aqui pessoal senão o vídeo fica longo vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo só que antes disso eu vou jogar duas GBU-31 no alvo ali e o avião tanque tá logo ali do lado vai demorar não por isso que eu disse o título de tecido missão completa naqueles vídeos que você já chega atrás da aeronave nao pera é só configurar o rádio rapidinho aqui eu coloquei um pré 7 aqui para facilitar a minha vida tem coisa melhor do dcs aqui que para sete ok obrigado bora lá e aqui eu tô com 22 mil libras e quando terminar o reabastecimento deve ser em torno de 26 e estamos na base de neles eu não vou voltar para cá viu pessoal eu já vou assim que terminar o reabastecimento aéreo eu encerro o vídeo e o título deve estar bem claro emissão completa né ou seja vamos fazer uma missão ali e depois vamos reabastecer e o vamos praticar né e a máquina aí e é bonito e é não é pouca coisa não é uma pena que na data de hoje não tem nenhuma atualização para ele por isso que eu tô repostando os vídeos o pessoal da razeban brigou com a dynamic lá você não me paga não sei o que que entra ficou feio lá vi até hoje ninguém sabe exatamente o que que é não mas basicamente é o de sempre é dinheiro e vamos decolar daqui da base de neles vamos jogar duas bombinhas ali e depois nós vamos procurar aqui na nossa avião tanque esse caboclinho aqui ó aí ele é só que eu vou fazer diferente hoje e eu sou vou me comunicar com ele na hora que eu tiver bem na cola dele eu vou dar um susto nele o ops peraí 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 e deixa eu ligar a viseira aqui pessoal ó e tem viseira e com viseira obrigado mancebos a base de neles mapa de nevada o mapa mais lindo do dcs e aí 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 let's fly vamos lá Ao som É, com fone de ouvido é outra coisa Sobe barata Trem de pouso, flap Dá uma trimadinha E continua subindo Tem até dó o dinheiro do contribuinte aqui Desculpa aí meu bem A mocinha é meio temperamentão Deixa eu tirar isso aqui Beleza Bom, pra jogar O armamento Eu não vou usar o pod Viu que as bombas que eu Depois eu volto lá no editor No comecinho do vídeo No editor E mostro como é que eu configurei as bombas Nem vou usar o pod aqui Porque as bombas vão ser de GPS A confiança é tanto que eu vou acertar o ovo e nem vou ficar monitorando ele Mas Eu tenho que passar para o Pera aí O O waypoint 2.0 Que é onde é o waypoint de armamento Dois ponto Beleza Passei para lá Agora vou configurar o armamento Ligar Master Arma E aqui nós vamos para Modo Arma AG DBU 31 M3 SMRT Bamba 1, 2 1, 2 1, 2 É... Nesse e-point aqui Tem uma configuração que vai levar até as coordenadas do alvo Depois eu volto lá no comecinho do vídeo e mostro para vocês Depois de selecionar o armamento aqui Você dá aí o WPN Transferiu Como o... As duas bombas eu quero que caia no mesmo lugar Passo para cá E aperta aqui o NEX NEX? Não NS NSN Beleza Essa aqui dá para estar stand-by Agora sim Stand-by Beleza Agora vou colocar o sistema em modo AG Beleza Está vendo essa cruzinha aqui? Aponta para lá Nem precisa do pódio aqui pessoal Olha lá, deixa eu mostrar ali Essa cruzinha aqui é onde está o alvo no solo Onde está as coordenadas E esse Los Angeles aqui é o E-point 2 Aqui é todas aquelas informações que você já conhece Deixa eu acelerar aqui Para a gente não perder muito tempo Porque depois eu tenho que procurar o avião tanque Opa, não vou gastar tudo não Senão demora a encher o tanque lá depois Calma criatura Armamento ligado Bomba desconfigurada Beleza Aguarda só um instantinho pessoal Depois de eu lançar esse armamento aqui Nós vai lá e procura o avião tanque Deixa eu facilitar a minha vida aqui Que eu não sou bom Espera aí Piloto automático é para essas coisas Espera aí Beleza Fica aí, de boa Deixa eu acelerar aqui Deixa eu adiantando aqui Está vendo esse botão aqui? É ele que abre a sonda de reabastecimento Bem aqui, ó A sonda de reabastecimento Para conectar bem aqui Você vê? Vou ligar o botão lá para você ver Ó Estou desligando Estou ligando Desligando Beleza Beleza Deixa eu adiantei essa parte Que eu não preciso explicar lá depois Se bem que Se você Frequenta o canal aqui Você já deve ter visto os vídeos De reabastecimento nosso Só que o F15 Ele chegou no finalzinho É no final do mês De junho Se não me engano No ano passado Eu tive que fazer uns vídeos Na carreira Esse ano Eu acho que vai dar Para fazer uns vídeos Bão para ele Vamos jogar duas bombinhas Ali E depois vamos procurar O avião tanque Come a bomba De GPS Aqui Não vou nem ligar o pod Nem precisa Depois eu vou mostrar para vocês Lá no comecinho do vídeo Se eu não esquecer Como é que configura RDI O standby Nas mesmas coordenadas Mostrar para vocês Pera aí Aqui ó Ah até bom Esse alvo aqui Quando eu destruir Vou voltar aqui Mostrar para vocês Aí ele vai desaparecer aqui Depois Nós vai E faz o vídeo De reabastecimento Pessoal O título Deve ter sido Missão completa Então depois Nós vamos fazer o régua Aqui é Dois em um Deixa eu alinhar aqui Para ficar bonito Na foto Quando ele entrar aqui Na área O sistema é ativado Dois em um Aqui, ó. Já vai entrar na área. Aqui eu tô com altitude baixa demais. Agora que eu lembrei. É por isso que tá demorando ali, ó. Estou a 17 mil. Devia estar uns 20, 30. Quanto mais alto, melhor pra elas. Olha lá, o que que eu falei? Vai entrar nessa área aqui, onde eu tô com mais, aí você libera o armamento. Era pra estar uns 20 mil pés aqui, pessoal. Desculpa aí, vacilei. Mas não tem problema não. A bomba vai chegar do mesmo jeito lá. Naquele esquema. Bomba descendo. Em zona. Bomba 1, bomba 2. Só isso. Deixa eu já virar aqui, pessoal. Já vou apontar lá pro lado, mais ou menos onde eu sei que tá o avião-tanque. Deixa eu ver se dá pra ver as bombas. Bem na hora, viu? Ô, judiação. Deixa eu vir lá no F10. O que que eu falei? Alva destruindo. Beleza. Agora vamos fazer o rap. Missão cumprida. Parte dela, né? Agora sim, vamos fazer o rap, pessoal. H-S-I. É... Você sai. Você volta, você volta. A primeira coisa a fazer é o rádio, né? Como eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou chegar bem atrás dele. Vou dar uma cutucada. Ó, eu tô aqui, viu? E a frequência dele é 18. Espera aí. Qual que eu não vou falar com o rádio com ele agora, não, pessoal? Eu sei o Takan, então eu vou configurar aqui pra localizar ele primeiro. É... Menu. Takan, no meu caso, é 35Y. Ok. Aperta de novo. Troca a letra. E aqui já tá ligado. Como esse aqui é o H-S-I. Ó, ele aqui, a minha direita. Vem aqui, Takan. Aqui, ó. Ele está a 26 mil. Beleza, pertinho. Bora lá. Ó, que eu sei mais ou menos a altitude que ele tá. Então, já vou subir pra altitude dele. 27 mil. Tá pertinho aqui, pessoal. Tá em outras palavras. Tá bem aqui. Aí ele aqui, ó. E se eu não me engano... A ele aqui, ó. No mouse aqui, ó. No mouse aqui na tela mesmo. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Senão você não enxerga. Aqui, ó. A ele lá. Nesse céu azul que você enxerga até mosquito. Vou me comunicar assim que eu estiver atrás dele. Só pra assustar ele. Agora sim, pessoal. Vamos fazer o ré. Deixa eu ver quantos minutos já foi aqui. Ih, já foram uns 20 minutos. Ainda bem que o título falava bem claro. Emissão completa. A pergunta é... Ele tá indo pra onde? Pra cá? Pra lá? Pra esquerda? Pra direita? Parece que ele tá girando pra direita. Aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É filho, não é pouca coisa não Agora eu tô com 17 mil libras Vamos encher o tanque pra 26 Vai demorar um pouquinho encher o tanque Ah é, o macete é o seguinte, além do básico do F-15, de preferência não centraliza no meio da aeronave não, viu Pra quem já fez reabastecimento com F-15 aqui no DCS, você coloca a aeronave um pouquinho pra direita É, ele tá girando pra esquerda mesmo Vamos pra lá Ah é, outro macete pra quem faz reabastecimento No meu caso, que eu sou baixinho Onde que eu tô com o mouse aqui, ó Esse aqui é o botão que você regula a altitude do assento Aqui regula a altitude do assento Você ter uma visão melhor da sonda quando estiver perto da aeronave Aqui ó Confiou? É, eu aconselho você ajustar a hora que você estiver perto da aeronave Que dependendo da posição, você tem que ficar regulando Como eu sou baixinho, eu tenho que mexer no banco aqui Eu já vou ligar o bocal da sonda pra facilitar a minha vida Vai que eu esqueça Aí a luz fica RDI aqui Aqui ó Deixa o rádio aberto ali Ele nem sabe que eu tô aqui, né Radar tá desligado Ai, tá girando pra minha esquerda Tá passando na minha frente Fabiano, até bom que eu diminui a velocidade Ah, sol na cara não merece não, amigão Vamos falar no rádio, bem no ouvidinho dela Ó, tô aqui ó Ó, o que você tá fazendo aí, cara? Vim encher o tanque Preciso de 26 DCS World F-15E Striker Missão completa Jogamos duas bombinhas ali Agora vamos encher o tanque Vou chegar mais próximo possível Que rádio aqui no DCS É uma coisa complicada É igual esse sistema de clima aqui, ó Mas estamos no mapa de Nevada O mapa mais lindo do DCS Ele não sabe que eu tô aqui, não Agora sim Lá vai É mesmo? 270? Tá querendo correr a abasteça nessa velocidade? Nossa senhora Bora lá O sol está à minha direita E geralmente ele vira pra esquerda Beleza Vamos fazer um pré-contato Pelo autorizar Pelo autorizar 270, né? Aquele esquema, pessoal Ó E aqui tem que ter paciência, viu? Persistência Eu acho que é a palavra certa Beleza, liberou Beleza, liberou Agora alinhar Em relação às luzes lá da barriga A da esquerda é pra ir pra frente A da esquerda a altitude A da direita é sobe e desce Lembra do barco? Olha lá Dá pra ver a luz, né? Olha lá É, vai ajustando o banco Ele tem que ficar na posição sua Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal Isso tem que reabastecer E ficar conversando fiado É complicado Nós, né? Ninja E o F-15 Quando enche o tanque Demora 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 Isso é quando é os três tanques É, vez em quando eu coloco três tanques Nossa senhora Dá pra almoçar Jantar Merendar E ele tá enchendo o tanque, viu? Eu acho que ele seca o avião tanque desse É, viu, viu? Olha lá Soltou Problema não A margem de erro aqui é muito pequena, viu? Aí os controles vai ficando velho Vai ficando relaxado Vai perder, vai perder Vai perder Vai perder Problema não É abastecimento aéreo F-15 F-15 é a striker Evo Em português, né? O macete aqui é o sem antecipar os movimentos Pequenos Pequenos, mas sim Quando você vê que ele vai Vai pra trás Se acelera um pouquinho pra frente Olha lá Soltou E a luz ali E a luz ali quando ela estiver apagada É porque ele tá conectado E as luzes da barriga lá da aeronave A da esquerda é pra subir E descer a da direita é pra frente e pra trás Se ela estiver no meio tá tudo ok Se não tiver igual aqui Acendeu a minha luz Desconectou Red Olha lá Apagou, tá conectado Eu vou encher o tanque pra 26 Muito pra frente Desconecta Muito pra trás Desconecta também Pega um ponto de referência Da aeronave lá E mantém Qualquer ponto Qualquer coisa Desde que seja um ponto de referência Não esquece não Manete pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Aqui não é a vida real Então a gente tem que trabalhar Com o que tem É abastecimento aérea F15 é a striker 26 mil lembras Só Ei Acabou 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 Beleza Beleza Minha Explicando isso Mas eu vou mostrar aqui Já que eu Pera aí Deixa eu salvar Isso aqui Vai que eu preciso Fazer uma trilha dele Ou um short É Essas horas que a gente pega Deixa eu ver aqui Carrega V No Waypoint 2 Aqui Aqui A minha direita Hashtag T Deixa eu colocar lá perto Pra você entender Deixa eu trocar isso aqui Hashtag T Você vem aqui em Navigation Tarjet Adiciona E edita Você quer ver? E coloca Esse texto aqui M1.1 Para o primeiro alvo E vai colocando Na medida que você vai trocando Os alvos As outras informações Pode Pode ser copiada Do jeitinho Que está aqui Só que Nenhuma delas Ainda está habilitada No DCS Na data de hoje Na data de hoje Essas três aqui Tem de estar aqui Mas não precisa ser Configurado Bonitinho Não Tanto é que elas Não estão habilitadas Ela só está aqui Para preencher Lenguiça Você coloca esse aqui E carrega lá dentro Da aeronave As coordenadas No meu canal Tem Tem vídeo explicando Sobre isso Pessoal Naquela esquema Pessoal Gostou do vídeo? Dá um joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo DCS World F-15E Striker Vídeo de reabastecimento aéreo Missão completa Valeu Fui Vídeo de reabastecimento aéreo Vídeo de reabastecimento aéreo Vídeo de reabastecimento aéreo